As cidades têm tudo o que todas as outras cidades têm. Têm a vida boa, a vida difícil, buraco na rua, isso já é uma tradição brasileira. E São Gonçalo tem tudo isso. E tem mais. Lá tem muito balão. É a terra dos baloeiros mesmo. Depois da poça d'água, eu acho que São Gonçalo reúne a nata do balão do outro lado da água. E a gente às vezes fala muito, eu costumo falar muito que do outro lado da poça d'água tudo é Niterói. Mas eu estou sendo injusto. Quando o pessoal de São Gonçalo grita, todo mundo escuta. Não é brincadeira não, cumpade. Lá é terra de balão. Dizem que todo dia tem balão no alto em São Gonçalo. É, rapaz, não é para qualquer um, não. E a gente tem, fazendo parte de São Gonçalo, que eu nem sabia, é o Porto da Pedra, o Arsenal com Tribomorna, que cobriu a Turma da Bruxa, lá com o Saldanha também na sua turma. E grandes balões subiram. E um dos maiores festivais acontecidos em Niterói foi realizado lá em Tribobó. Isso com certeza, porque esse eu participei e sou testemunha ocular. Foi um festival monumental. Mas São Gonçalo tem sido cantado de prosa e verso. E tem tudo para ser mesmo essa maravilha. E, como eu já disse, tem tudo que outras cidades têm, além de ter muito balão. E, para ter muito balão, tem que ter quem faça. E tem lá os seus protagonistas, que são a nata do outro lado da poça d'água. E aí